Música Bom dia, hoje é domingo Eu acordei um pouquinho, não foi nem gripado, sabe? Não tô me sentindo gripado Faz uns dois dias que eu tô me sentindo assim Hoje eu já tô até um pouco melhor Ontem eu fiquei meio off assim Tava bem cansado, o corpo meio cansado Fiz uma sopona inclusive Tava maravilhosa de legumes Inclusive deixar a receitinha dela pra quem tiver aí Algum problema desse tipo Lá no Instagram Hoje um dia vai ser bem tranquilo Eu inclusive não tô com Covid Amém? É só, acho que eu Faz uns dois dias atrás Eu fiquei muito tempo no ar-condicionado E lá eu já sabia que eu ia ficar desse jeito, gente Sério, aí já fica todo zoado Sabe? É horrível Mas enfim, hoje chega Um videogame que a gente comprou A gente comprou um Nintendo Switch One É incrível, incrível Eu tô louco pra jogar E chega já já Tô ansioso E eu mostro pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Eu nunca tive muita pira de videogame. Assim, eu joguei muito Playstation quando eu era moleque, assim. Eu tive o Playstation 2. E Nintendo eu nunca tive. É, eu nunca entendi muito a experiência da Nintendo. Mas enfim, a Manuela simplesmente ela conseguiu me viciar. Depois de ter comprado. Ela comprou tem uns dois anos, né? Esse daqui, que é o Nintendo Switch Lite. Ela jogava aqui, mas eu nunca me interessei muito. Mas aí um belo dia, eu falei, pô, por que não pegar aquele Nintendo e ver qual é, sabe? Aí eu simplesmente viciei, gente, viciei. Fiquei jogando naquele Super Smash Bros. o dia inteiro. E tanto que agora eu já tô num nível bem avançado lá, tô amando jogar. E aí ela me apresentou o Nintendo Switch One OLED. É One? Ou é Nintendo Switch OLED, né? Isso, isso. É o Nintendo Switch OLED, que é uma evolução desse daqui. Olha só, gente. E esse daqui é portátil, esse daqui é que você joga, tipo, sai o controle, você joga na TV. Exato. Esse daqui é muito diferente. Ele dá pra jogar assim também, igual o outro. Porém, ele também tem a opção de jogar, tirar cada manetezinha dessa daqui, vira um controle separado pra você jogar na TV. O que é muito legal, porque você consegue jogar em várias pessoas. Ele vira tipo o Nintendo Wii. E tem também aqui, ó, o controle pra você jogar... Ah, pra facilitar, né? Enfim, estou apaixonado. Dizer que eu acho que é pra jogar como se fosse o Nintendo Wii, que você coloca no controle. Enfim. Esse daqui, com certeza, a gente vai continuar com ele, porque, né, tadinho. Dá até uma dozinha de desfazer, mas agora a gente vai ficar jogando com certeza naquele outro. Inclusive, esse jogo aqui é maravilhoso. A gente começou a jogar ontem e a gente está apaixonado nele. É o Mario. Eu ainda não joguei muito, porque ele é meio complicado, mas a Manuela já está viciada. Eu ainda não joguei muito, mas a Manuela já está viciada. Passamos o dia inteiro jogando a Nintendo. Simplesmente, é muito viciante. Que videogame incrível. E agora, pra finalizar a noite, a gente pediu uma pizza e a gente vai assistir The Last of Us, que é a outra série que a gente está viciado. E nós amamos essa pizzaria. Chama Dibari. Ela vem até, inclusive, com instruções pra você reaquecê-la e ficar realmente como deve ser. Mas ela é incrível. Eu pedi a de burrata e a de Nova York. E a burrata, ela vem até a parte aqui pra você adicionar na hora. Eu pedi a de burrata, ela vem até a parte aqui pra você adicionar na hora. Bom dia, hoje é terça-feira. Já estou me arrumando aqui pra ir pra academia. Hoje a gente vai fazer uma coisa que a gente ama muito. Pelo menos eu. Hoje é a primeira vez que a Manuela vai fazer reiki. Eu já faço, tipo assim, eu fiz durante algum tempo, uns anos atrás. E hoje eu vou voltar. E é maravilhoso. Se você não conhece reiki, é uma técnica japonesa, né? Que você transfere a energia do seu corpo, das suas mãos, pra outra pessoa. E isso dá uma alinhada nos chakras. É maravilhoso. É realmente muito... É revitalizador. Revitalizador ou revitalizante? Mas é maravilhoso. Sempre que eu fazia, era muito bom pra mim. A última vez que eu fiz foi quando minha porquinha dendia morreu. E a moça de lá já sabia, inclusive. Mas enfim, é muito bom. É uma prática super comum lá no Japão. E hoje eu vou fazer. Inclusive, se vocês quiserem, depois eu posso falar mais sobre isso. Mas reiki tem até no SUS. Pra vocês terem uma ideia do quão grande é essa filosofia. Hoje a gente tem nossa sessão de reiki. Eu vou na academia já já. Tô aqui tomando meu cafezinho. E é isso. À noite a gente não tem nada. Eu já tava editando uns vídeos aqui agora. Depois acho que eu vou editar outros. E talvez eu já até grave. Nossa, saí correndo. Porque eu escutei um minhado de gato. Achei que era bem lindo no vizinho. Mas não era. Eu vou aproveitar que eu já tô aqui conversando com vocês. E eu vou mostrar o Nintendo Switch. Essa partezinha aqui sai. E vira controles. E essa daqui vira uma tela. Você consegue apoiar, inclusive, essa tela. E cada pessoa ter um controle. Vem com esse suportezinho de controle. E você consegue colocar dessa maneira aqui, ó. E olha, vira o controle mesmo. E você consegue jogar tanto com outra pessoa, quanto sozinho. Então é legal pra levar pra viagem, sabe? Coisas do tipo. Vocês podem colocar nesse suporte aqui, que é da Nintendo Switch mesmo. E aí ele vai direto pra TV. E aí você consegue jogar na TV também com esses dois controles. Ou se você preferir, você pode colocar os controles aqui e fazer um controle individual. Tá vendo? Eu não sei vocês, mas eu não sou informado em videogames. Então eu não fazia ideia da existência dele. Eu acho que faltou um marketing aí. Porque isso aqui, cara... Eu tô apaixonado. Sinceramente, eu acho que é o melhor videogame que eu já tive. O melhor videogame que eu já joguei. Os jogos são extremamente interessantes. Assim, é surreal. É surreal. Também, comenta aqui se vocês querem que eu faça um review. Mostre jogos pra vocês. Mas nesse vídeo eu só vou mostrar por alto mesmo, igual eu mostrei aqui. Mas é surreal. Nintendo Switch OLED, pra quem tem interesse aí. Aniversário do homem hoje. Olha! 39 anos. Não, calma, calma, calma. E ó, veio aqui a Dura também. E fizemos uma acarronada. Gente, tá muito cheiroso isso aqui. Sem noção. Vamos comer, né? E eu havia gravado um vídeo inteiro. Falando sobre algum tema aí. Mas, na hora de editar, sim, eu fui vendo tudo. Acho que eu falei coisas super legais. Mas sabe quando você se sente meio inseguro falando? Não sei, eu ainda tô me adaptando um pouco a essa rotina com o YouTube. Que é uma plataforma muito diferente das outras que eu tô acostumado a usar. Mas, é. Eu tô fazendo essa pequena passagem aqui. Pra falar que todo mundo tem momentos de insegurança. Todo mundo tem momentos que não tá se sentindo muito bem. Ou não tem certeza de algumas coisas. E acho que tá tudo bem também. Respeitar esse espaço, sabe? Enfim. Queria só conversar isso com vocês. Eu gravei o vídeo inteiro, assim. Realmente, acho que ainda não tô preparado. Pra falar sobre temas um pouco polêmicos, talvez. Acho que ainda não é o momento, sabe? E é isso. Essa semana, eu tô com uma crise de sinusite tão chata. Mas, ainda bem que não é aquela crise que você fica muito debilitado. Eu só tô com uma coriza absurda. Mas, sem dor, sem nada. E aí, quando eu tô com essas crises, eu prefiro ficar em casa, descansando, ficando mais tranquilo. Então, eu não fui na academia. Fui um dia só na semana. Hoje, eu não vou também na academia. Mas, eu vou fazer exercício aqui em casa. Pra, pelo menos, organizar o corpo, né? Que não dá também pra ficar o dia inteiro sem fazer nada assim. Acho que é pior. Então, eu vou fazer uns exercícios meio rápidos aqui. Com os pezinhos que eu tenho. E vai ser o meu exercício na semana. E vai ser o meu exercício na semana. E vai ser o meu exercício na semana. Fiz só um pouquinho de braço hoje. Tô bem cansado. Acho que, principalmente, por causa dessa sinusite, eu não consigo respirar da maneira que eu gostaria. Mas, é bom. Já deu aquela movimentada no corpo. E, antes que me perguntem por que eu treino de vans. Eu gosto de treinar de vans porque ele é um tênis mais chapado, mais reto. Então, ele é ideal, assim, pra treinar esse tipo de exercício. Mas, quando eu vou correr, quando eu vou fazer exercício de explosão ou que precisa de mais cardio. Aí, eu gosto de fazer com tênis de corrida ou tênis de exercício mesmo. Na saga do desodorante que eu tinha comentado com vocês no vídeo do skincare, eu achei esse aqui em casa. Acho que eles mandaram pra gente faz um tempo, mas eu acabei nem vendo. E aí, eu tô testando e gostando muito nesse desodorante aqui da Drunk Elephant. Vocês viram no outro vídeo que eu sou mega fã da marca, uso vários produtos e gosto. E não foi diferente com esse. De verdade. Parece bobeira. Ele é em creme, a gente gira a bundinha dele aqui, ó. E ele sai o creme, tá vendo? Passa bem pouquinho porque ele rende bastante. E ele é bom tanto como desodorizador, né? E eu gostei muito também do antitranspirante dele. Achei bem legal. O cheirinho dele é um cheiro muito específico. É uma coisa meio carvão, assim, sabe? Mas não é um cheiro que incomoda. É uma coisa bem neutra, assim. Porque a Drunk Elephant usa muitos produtos naturais, né? É uma... é vegano, aquela coisa toda. E, gente, eu tô usando um sabonete da Vichy que eu tô sentindo que ele seca muito a pele. Ele é pra pele oleosa, né? Mas eu tô sentindo que ele tá secando muito. Então, tô sendo obrigado, mesmo não gostando muito, mas eu sei que eu tenho que usar, eu sei que eu tô errado. Tô usando também protetor solar. A pele fica hidratada, pelo menos, né? E bem cuidada. Esse sabonete aqui. Ele limpa muito a pele. É pra realmente uma pele muito oleosa, ao extremo. E a minha, hoje em dia, não é ao extremo, sabe? Então, eu tô sentindo que tá ressecando a minha pele. Então, mas se você tem pele oleosa, é um ótimo produto. É, agora aprendi a lição. Vou comprar um que é menos adstringente, assim. Eu tô sentindo que tá ressecando a minha pele. E aí Tchau, tchau